Olá, tudo bem? Você está na coluna Cadê Meu Rói? Eu sou o Francisco Sarkis e vamos bater um papo sobre qualidade. A área de qualidade, lembra disso? Muitas organizações mantinham e mantêm ainda o gerente de qualidade, a área de qualidade, procedimentos para garantia da qualidade, a conformidade da qualidade. Pois bem, no digital a gente precisa entender a qualidade de uma outra forma. Sabe por quê? Porque chegou no limite da gente medir a qualidade como a gente vinha fazendo, como a gente sempre fez, essa história de medir a qualidade. Tem guardiões da qualidade, anjos da qualidade, pessoas que vão lá perguntar para o cliente, entrevistar o cliente, ouvir o cliente. Então, antigamente você afunilava todas as suas interações no call center e aí você tirava um relatório, ia entender o que estava acontecendo e o chefe entendia o que estava acontecendo. A qualidade é essa. Muitos continuam repetindo, essa mesma é um vício, vou chamar assim um vício, só que colocou um robô, então você recebe tudo aquilo no robô e o robô tira um relatório, você vai entender o que está acontecendo e fala, chefe, a qualidade é essa. Só que no digital existe a qualidade exponencial, há uma necessidade de qualidade exponencial. Os três maiores empresas de aplicativo de entrega no Brasil, Happy, iFood, Uber, juntas, somadas, tem mais de 4 milhões de entregadores. Como é que você vai fazer o controle de qualidade dessas entregas? Vai fazer uma pesquisa? Vai afunilar no call center? Muitas dessas organizações nem tem um call center para atender os seus milhares de usuários ou milhares de entregadores, estabelecimentos, fornecedores. E essas empresas estão indo muito bem agora no digital. Continuam performando melhor até do que performavam antes da pandemia. O que é que está acontecendo com essas organizações? Quem é que de fato escolhe quem são os melhores entregadores? Quando você clica em uma viagem que você acabou de fazer pelo seu aplicativo preferido, aquilo automaticamente já muda na preferência conforme os algoritmos, na preferência do consumidor. Não tem gerente de entrega, gerente de treinamento, gerente de times na rua para entregadores. Não tem nada disso. Tudo funciona automaticamente. E é óbvio que você tem um ganho de escala por conta disso. E todas essas entregas são feitas com avaliação do cliente. Olha que coisa boa. Todas as suas atividades estão sujeitas à avaliação do cliente. E é a partir daí que os seus algoritmos vão entregar e vão calcular o que é a melhor experiência, qual é o melhor serviço para o cliente. Não tem área de qualidade como a gente sabia. Não tem os líderes empresariais que vão tomar uma decisão. A era oral, escrita, para as decisões, para a qualidade chegou no limite. E não é porque as pessoas estão incompetentes, porque as pessoas não sabem mais o que é qualidade, porque as pessoas estão perdidas, porque as pessoas estão vulca. O que é isso, gente? Não é nada disso. É porque está obsoleto. Não é mais possível medir a qualidade como a gente media antigamente. Sabe aquela mãe que só tinha um filho, mimava ele, dava comidinha na boca, amarrava o sapatinho e de repente agora chegaram mais trigêmeos? Pois é, como é que ela vai fazer para continuar cuidando? Todo mundo, o maiorzinho já cuida do menorzinho, cada um vai comer do jeito que dá, cada um vai ter que ter mais autonomia, porque senão a casa vai virar em colapso. Pois é, é mais ou menos isso que está acontecendo na nossa realidade, pessoal. A qualidade não está mais nas suas mãos, está nas mãos do cliente. E não adianta colocar tecnologia. Você pode colocar tecnologia numa cooperativa de táxi que não vai nascer um Uber. É isso que as pessoas não estão entendendo. Tem a ver, pessoal, com entender essa nova realidade, com um novo mindset mais digital, com a qualidade descentralizada, com mais autonomia do cliente. Isto não é mérito das organizações, não. Muitas organizações estão dizendo que o cliente está no centro. Ora, pessoal, o cliente sempre esteve no centro? Ele é o motivo pelo qual as organizações sempre existiram. Como é que você vai colocar o cliente no centro agora? Só que o cliente está mais empoderado. Possibilita um outro nível de qualidade. E este sim é o desafio da área de CX. O novo desafio da área de CX. Levar qualidade para muita gente. Qualidade exponencial. Qualidade na quantidade. Esse é o desafio da área de CX. Bom, agora é o seu momento. Diz aí o que você acha. Compartilhe as suas ideias. Porque isso vai ficando cada vez melhor quando todo mundo compartilha. Um forte abraço. E a gente, claro, vai se falando. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto